Mas o mais difícil não foi a despedida. Foi descobrir o que nós dois poderíamos ter sido juntas. A verdade é que, para você, eu guardei o amor do carinho. Para você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem te deixar. Sentir sem conseguir provar, se entregar e repartir. Para você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que te vivi sem te deixar. Sorrindo com a dor e salva, eu respeito e permiti. E agora deu o que ele, ele nasce, entendeu o que ele? Diz, 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 tu já é sujeito, pronto por piscar os seios. E o convite do silêncio é sim. Vem, caro e aguardem. Sem recorrer, tempo razão, ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, pra ter um jeito, tempo de mostrar, achei, vindo em você, explicação. Nenho isso requer, se um coração bater forte e armer, o fogo de cheiro vai limpar. Nenho isso requer, se um coração bater forte e armer, o fogo de cheiro vai limpar. Nenho isso requer, tempo razão, ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, pra ter um jeito, tempo de mostrar, achei. Vindo em você, explicação. Nenho isso requer, se um coração bater forte e armer, o fogo de cheiro vai queimar. Nenho isso requer. Aplausos 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 Aplausos